Agora eu vou te ensinar a fazer o brigadeiro de vinho tinto. Gente, esse é um legítimo brigadeiro gourmet. A sofisticação do vinho tinto dá um toque de requinte nesse doce clássico. A uva é considerada uma fruta dos deuses e o vinho é uma bebida milenar, que agrada paladares do mundo todo. Cor, acidez, aromas e sabores tão característicos do vinho tinto são uma combinação perfeita com um chocolate meio amargo. Se você aprecia um bom vinho tinto, experimente harmonizar esse brigadeiro com uma bela taça de tinto. Tenho certeza que esse brigadeiro vai ser uma sensação em suas vendas. Vamos começar a fazer essa delícia? Anota aí os ingredientes. 395 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite UHT de caixinha, 100 gramas de chocolate meio amargo picado, 200 ml de vinho tinto, 20 gramas de manteiga sem sal, ampulas saborizantes para decorar, confeitos de chocolate branco, tingido com corante em pó vermelho intenso, ou confeitos de miçanga roxo. Então vamos ao preparo do nosso brigadeiro de vinho tinto. Mas antes nós vamos fazer a redução do vinho. Fora do fogo você vai colocar o vinho. Vamos levar ao fogo médio. Para fazer a redução do vinho, é mais ou menos 5 minutos. Ele já reduz pela metade. É importante observar que ele vai reduzindo devagarzinho, mas não pode deixar de ir. Olhando aqui ele vai ferver, e não vai perder o aroma totalmente não. Essa redução ele vai ficar um pouco mais, menos líquido do que ele é, ele vai dar uma textura mais diferenciada. Lembrando que eu estou usando aqui um vinho tinto seco, e não um vinho doce. Sempre olhando, não precisa mexer porque não é um doce. Então, enquanto nossa redução acontece, ele reduz um pouco o álcool, mas o aroma, gente, que está aqui, o perfume permanece. E a redução parece que deixa ele ainda muito mais perfumado. Uma belice. Você precisava ver, ou sentir o cheiro. Faça a redução lá para você preparar o seu brigadeiro, que você vai ver do que eu estou falando. A nossa redução já está pronta. Eu vou só mostrar aqui para vocês. Olha lá. Reduz pela metade, ele fica um pouco mais encorpado. Essa redução vai entrar na nossa receita, que nós vamos preparar agora. Eu vou pegar a panela para a gente preparar a massa do nosso brigadeiro de vinho tinto. Olha, aqui está a redução. Olha como ele ficou. Ele perde um pouco aquela... Ele está bem líquido, né? Ele fica assim, olha, mais encorpado. Vamos deixar aqui. E agora, para fazer a massa do brigadeiro, fora do fogo, a gente vai acrescentar leite condensado. Maravilhoso. Um bom leite condensado. Creme de leite, sempre, né? A gente está falando de um brigadeiro gourmet requintado aqui, olha. Isso fora do fogo, como sempre eu falo, tá? Nós temos aqui a nossa manteiga sem sal. Esses três primeiros ingredientes, eles vão para o fogo para ficar um pouco cremoso, para daí a gente colocar o chocolate, tá? Fogo médio. Esses três ingredientes aqui vai ter uma cremosidade mais ou menos uns cinco minutos. Ele já vai mostrar para a gente essa cremosidade aqui, tá? Essa base, né? Esse brigadeiro. Quando esse brigadeiro ficar cremoso, é que nós vamos acrescentar o nosso chocolate, tá? Eu vou mostrar o ponto para vocês da cremosidade para receber o chocolate meio amargo. Então, olha. Começou a levantar a fervura. Olha aí. É o momento de você colocar o chocolate meio amargo picado. Coloca de uma vez, tá? Não precisa nem desligar o fogo, tá? Agora você mexe um pouco mais rápido porque vai incorporando mais para o chocolate, né? Ele vai criando uma textura. Mexe mais rápido agora. É o chocolate meio amargo, né? Uma combinação perfeita com o vinho tinto seco que nós estamos usando aqui na receita, tá? Então combina muito. Olha lá. Ele já começou a incorporar. Vamos dar uma olhada. Olha aí. Eu não quero que ele desprenda totalmente. Eu vou deixar até o fogo ligado. Vou trazer aqui para a nossa bancada. e eu vou acrescentar o vinho tinto seco que já foi reduzido. Só que assim, coloca um pouco fora do fogo assim. Você vai mexer devagarzinho até incorporar bem esse líquido aqui, tá? Mexe bem. Olha aí. Coloca aqui o restante. E a gente vai levar no fogo para dar o ponto novamente. Fogo médio. Agora, como a gente colocou o líquido que é o vinho, né? Ele fica assim, ó. Mais molinho, tá? Mas ele vai ter o ponto novamente de enrolar que é isso que a gente quer, né? O ponto de enrolar. Então eu vou espatulando bem delicadamente aqui para chegar ao ponto de enrolar que eu vou estar mostrando para você. Eu estou mexendo aqui o nosso brigadeiro delicioso de vinho tinto. Lembrando que ele vai o líquido que é o vinho. Então é um brigadeiro mais cremoso, tá? Não se engana a respeito do ponto, tá? Já começou a desprender. A gente vai desligar a panela que esse é o ponto dele bem cremoso porque ele tem chocolate, tá? Olha, desliguei o fogo. Desprendendo da panela, né? Não totalmente, que não é isso que a gente quer. Fora do fogo eu vou dar uma espatulada. E ele vai esfriar em temperatura ambiente por quatro, seis horas, né? A gente vai colocar no bowl. E como ele tem o chocolate aqui meio amargo a textura dele frio aí eu vou mostrar para você a textura dele depois de frio para poder enrolar. Vamos lá. O aroma, gente, o perfume do vinho aqui maravilhoso, tá? Perfeito. Olha a cremosidade desse brigadeiro, tá? Uma massa linda, maravilhosa. Deixa eu colocar a panela aqui para mostrar para vocês. Olha aí. Você vai colocar um filme, né? bem rente ao brigadeiro para que não crie película e nem vapor d'água, tá? Seis horas é um bom tempo para ele esfriar para você poder enrolar. Vou mostrar para vocês o ponto. Assim que a massa esfriar já mostro o ponto dele enrolar. Então, a nossa massa já está pronta, né? Ela já esfriou e está pronta para a gente enrolar. Vou mostrar a textura, né? Olha aí, olha. Aquele brigadeiro que você viu no fogo depois de pronto com aquela maciez aquela cremosidade, né? Depois que ele esfria em temperatura ambiente, tá? De quatro a seis horas. Mas aí depois você ainda pode pôr um pouco na geladeira ali por aproximadamente uns vinte minutinhos. Aí ele pega uma consistência mais firme mas continua cremoso, tá? Então, nós vamos agora bolear o brigadeiro. Passa a manteiga na mão não muito. Eu tenho aqui para envolver os nossos brigadeiros eu tenho essas miçangas aqui olha, a gente já compra nas lojas de confeitaria, né? Para combinar com a tonalidade aqui que é o vinho tinto, né? Então, são as miçangas. Colocar aqui vamos fazer mais um olha que cremosidade, né? Que tá a nossa massa aqui e mais um aqui E eu tenho essas miçangas aqui que são lindas elas vão deixar, né? Na tonalidade do vinho como eu falei você pode também usar outras outras coberturas, né? Mas desde que combine aí com o vinho, tá? Então eu tô dando essa opção aqui depois que passa dá mais uma boleadinha pra ele ficar mais mais firme e pegar bem nossa cobertura olha uma leve boleada depois e eu tenho aqui também eu vou já mostrar pra você essa opção aqui olha a gente compra os pacotinhos dela, né? São confeitos de chocolate branco que a gente pode aí mudar a nossa decoração e deixar bonito assim, olha é pra ficar bem gourmet com o vinho eu tô usando aqui um pó comestível ó né? pra combinar a nossa tonalidade aqui combina bem é só colocar um pouquinho de corante aqui, olha usa um saquinho por que que a gente usa um saquinho? porque a gente faz isso aqui, olha aí ele fica bem tingidinho é só você fazer esse tipo dessa massagem aqui, olha e aí você já tem uma nova decoração aí pros teus brigadeiros tá? é mais assim deixa bem requintado colocamos aqui né? é uma opção a mais tá? vou passar aqui um pra vocês verem como fica lindo isso daí coloca esse tipo de confeito aqui é bom você dar uma ajudada assim com a mão tá? que ele fique bem colocadinho feito isso a gente escolhe aquelas forminhas bem né? modernas aí agora usa muito marrom e usa também a preta né? que daí deixa bem gourmet o teu brigadeiro tá? olha aí com a altura bacana né? vou colocar aqui mais uma aqui olha que lindo tá? e aí esse daqui com essa opção dessas confeitos chocolate tá? olha aí que lindo que fica os brigadeiros com esse acabamento né? e aí lembrando das ampolas né? nós temos ampolas saborizantes aqui olha pra você utilizar tá? aí onde a gente coloca o vinho tá? que é o brigadeiro é de vinho eu tenho essas duas opções de ampola você pode usar tem a redonda que você pode comprar nas lojas de confeitaria e tem essas assim tá? nós vamos aqui pegar o vinho como eu sempre já ensinei em outra receita olha ampola você aperta pra retirar o ar tá? aí você puxa né? olha aí então você aperta pra tirar o ar apertou leva lá e aí coloca aqui olha vai subindo devagarinho tem que ter paciência e elas também dobra e você vem aqui faz isso aqui e continua o trabalho aí eu já tenho uma aqui tá? vou mostrar pra vocês olha aqui elas não ficam totalmente cheias é assim mesmo tá? e aí você vem aqui olha e coloca lateralmente aqui né? pra combinar aí com o vinho então essa é uma opção de decoração que são as ampolas saborizantes como eu falei todos os brigadeiros podem ter a cobertura também feita com brigadeiro cremoso eu apenas peguei o brigadeiro aquela brigadeiro base que eu já ensinei que é com leite condensado e creme de leite fica cremoso e aí você tinge com um corante que combine aí com o vinho tá? então olha aqui ele pronto ó isso aqui é um brigadeiro base tá? e aí eu tenho aqui uma manga de confeitar com o bico pitanga aberto tá? vamos lá coloca dá aquela giradinha pra que entre isso aqui né? ele serve de recheio e decoração é um brigadeiro né? olha aí que lindo né? então já é uma outra é um outro acabamento tá? combinando as tonalidades tanto as ampoules quanto o próprio brigadeiro né? base na cor que eu tô decorando de acordo com o brigadeiro que eu escolhi que é vinho tinto tá? eu espero que você tenha gostado dessa receita aqui você vai vender muito porque o aroma a sofisticação do vinho é incrível né? então espero que você tenha gostado faça porque é um grande faça e venda muito obrigada e até a próxima